E um MC que faz rimas no transporte público em troca de gorjetas foi agredido dentro de um ônibus. O MC do trem, como é conhecido, improvisava uma rima quando, de repente, foi socado por um dos passageiros. Os golpes vieram por trás, ele tentou revidar, mas logo a confusão foi controlada. As imagens não mostram, mas as caixas de som do MC caíram no chão e quebraram. O rapper acusou o agressor de racismo. Os dois envolvidos e uma testemunha desceram do ônibus para registrar boletim de ocorrência. O agressor tentou sair de fininho, mas foi impedido. Caso registrado em Florianópolis. O MC do trem usou as redes sociais para desabafar depois das agressões. Vamos ouvi-lo. Estou aqui na rodovia, perto do terminal de Canavieiras. Entrei no ônibus às 4h20 para fazer a nossa arte. Estamos aqui. Obrigado a todo mundo que colaborou. Mas hoje aconteceu uma coisa muito desagradável, certo? Entramos no busão, fizemos o show. Quando eu me deparo para pegar a contribuição no busão, eu fui agredido com uma sequência de soco na cara pela parte das costas. Me deram três socos na cara, eu não sabia o que estava acontecendo. Dá até vontade de chorar, mandando esse vídeo para vocês. Porque, tipo assim, o cara é o corre todo dia. O cara foi agredido no lugar que o cara mais salva vidas, tá ligado? Eu quero deixar isso registrado. Mas não é uma pessoa que vai bater em mim, que vai deixar eu calar minha arte.